Lucas capítulo 13, versículo 6, acredito que todos já encontraram, quem encontrou diga amém, está escrito assim, e dizia, esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vianteiro, eis que há três anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta-a, porque ela ocupa a terra ainda inutilmente, e respondendo ele, disse-lhe, senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar, até aqui a leitura bíblica, eu quero, ainda aproveitando que você está de pé, eu quero fazer uma oração junto com a igreja, por costume, vamos orar, senhor fale conosco, queremos ouvir a sua voz, o senhor é o ser mais importante nessa reunião, e é para ti que dirigimos a nossa voz, queremos ser instruídos pela sua palavra, queremos ser guiados pelo teu espírito, queremos ser tocados por tuas mãos, fale conosco nessa noite, use a minha vida, use a minha voz, fale conosco, use a minha vida como resposta, para alguém que está aqui nessa noite, não fale aquilo que queremos, fale o que precisamos, o que queremos é passageiro, o que precisamos é eterno, fale conosco nessa noite, ensina, corrija, ensina, exorta, repreenda, consola, edifica, anima, renova, restaura, batiza, mas fale conosco nessa noite, não permita que venhamos sair vazios, não permita que venhamos sair da forma que entramos, porque se sairmos como entramos, nada mudou na nossa vida, mas que esse culto seja lembrado como divisor de águas, na nossa vida, que daqui para trás, a nossa história seja uma, e daqui para frente, a nossa história seja outra, fale conosco nessa noite, essa é a minha oração, em nome de Jesus, a igreja diga um amém, tome o seu assento, adorando o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, pastora Carla, que Deus abençoe, viu, amém. Meus irmãos, amigos e todos que estão presentes nessa noite, estamos aqui diante de uma parábola, uma parábola contada por Jesus, quem já leu o Evangelho do nosso Senhor Jesus, ou quem já leu os Evangelhos narrados, tanto por Marcos, Lucas, Marcos, Lucas, Mateus e João, quem já leu os Evangelhos, se deparou com uma linguagem diferenciada, diferenciada de qualquer outro livro da Bíblia, por quê? Porque nos Evangelhos, você vai encontrar um número expressivo de parábolas, narradas sucessivamente, parábolas proferidas por Jesus, e se você não sabe, parábolas eram o método preferido de Jesus, parábolas eram a didática preferida de Jesus, era muito comum Jesus estar diante de um público como esse, abrir a sua boca e começar a ensinar por intermédio das suas parábolas, ouça-me, Jesus, Ele muito mais ensinou do que pregou, Jesus muito mais ensinou do que pregou, Jesus passa a maior parte ensinando, instruindo, do que pregando, parece que Jesus não estava muito preocupado em pregar, parece que a maior preocupação de Jesus era instruir, era ensinar, há quem me pergunta, pastor, existe uma diferença entre pregar e ensinar? Sim, existe uma diferença exorbitante, existe pessoas que só sabem pregar, 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 mas outros já conseguem ou tem habilidade de pregar, e também de ensinar, pastor, qual é a diferença? Normalmente quem prega ganha almas para Jesus, e tudo isso é muito bom, mas normalmente, quando você ensina, você vai fazer aquela pessoa, que levantou as mãos e entregou a vida para Jesus, a permanecer na presença de Jesus, normalmente quem ensina faz discípulo, normalmente quem ensina vai permitir que aquela pessoa prossiga, servindo ao Senhor Jesus, eu percorro por muitos lugares pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e acredite, às vezes eu fico preocupado, porque existe muitos lugares que simplesmente pregam, mas não tem pessoas capacitadas para ensinar, para instruir, para orientar, para repreender, mas eu louvo Jesus, porque em todas as ocasiões, ou pelo menos a maioria das ocasiões, Jesus sempre tinha uma palavra para instruir, aqueles discípulos que estavam chegando, instruir as pessoas que estavam se aproximando, Jesus sempre tinha uma palavra, por intermédio das suas parábolas, parábola era a didática preferida, acredito que você já ouviu muitas parábolas, você já leu muitas parábolas, por que não mencionar aqui, a parábola das dez virgens, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da figueristério, a parábola da pérola grande, a parábola da rede, de tantas parábolas, a parábola dos trabalhadores, das diversas horas de trabalho, tantas parábolas que estão inseridas aqui, no novo testamento, e temos aqui, mais uma, de tantas parábolas, narrada por Jesus, uma parábola que eu admiro, que eu gosto de ler, capítulo 13, versículo 6 de Lucas, nessa parábola, temos aqui a parábola da figueristério, quem está contando essa parábola é Jesus, olhe para mim, quem está contando essa parábola é Jesus, e ele começa a parábola dizendo que havia um homem, olhe para mim, porque eu te garanto que vai valer a pena, Jesus começa a parábola dizendo, havia um homem, que tinha uma vinha, e se você não sabe o que é uma vinha, quem já foi no estado do Rio Grande do Sul, e diga-se de passagens, oremos intensamente, pelo estado do Rio Grande do Sul, quem já foi no sul, sabe que, é normal você estar andando com o seu carro, por alguns trechos da rodovia, e você olha a sua direita, e você observa parreiras de uva, que vai embora, e foge do seu alcance, o Rio Grande do Sul, não é somente, o estado maior produtor de grão do Brasil, mas ele também, é o maior produtor de uvas do Brasil, os melhores vinhos nacionais, são fabricados no Rio Grande do Sul, ouça-me, Jesus nessa parábola, está contando que havia um homem, que tinha uma imensa vinha, uma plantação de uvas, mas, olha que detalhe interessante, mas esse homem, nessa parábola, ele interrompe a sequência, de plantação de uvas, e ele resolve, plantar uma figueira, no meio da uva, que loucura, se aquele território, é lugar de uva, não se planta outra espécie de fruto, naquele lugar, mas o dono da terra, ele resolve, interromper a sequência, de barreiras, e planta uma figueira, no meio da uva, quando eu leio essa parábola, eu aprendo muitas coisas, uma das coisas, que eu aprendo nessa parábola, é que semelhantemente, a essa figueira, eu também sou muito parecido com ela, por quê? por quê? eu também um dia, olhe para mim aqui, eu também um dia, fui plantado, em um lugar, que eu não merecia, eu também um dia, recebi uma oportunidade, que eu não merecia, eu também um dia, recebi de Deus, uma chance, uma oportunidade, não estava, eu não era merecedor, não era digno, mas um dia, Deus resolveu, olhar para mim, perdoar meus pecados, apagar meu passado, escrever meu nome, no livro da vida, e me plantou, no lugar, que eu não merecia, me plantou, no lugar, que não era meu, me plantou, no lugar, que eu não era digno, de estar, sabe por que eu digo isso? Porque estar aqui, não é mérito, estar aqui, não é merecimento, estar aqui, é bondade de Deus, é graça de Deus, ninguém está aqui, porque é mais cheiroso, ninguém está aqui, porque é mais bonitinho, ninguém está aqui, porque é mais engraçadinho, ninguém está aqui, porque é mais santinho, você que ora, eu respeito a tua oração, mas não foi a tua oração, que te trouxe aqui, você que jejua, eu respeito o teu jejum, mas não foi o teu jejum, que te trouxe aqui, você que tem o hábito, de ler a Bíblia, eu respeito a tua leitura, mas não foi isso, que te trouxe aqui, estar aqui, é graça de um Deus, que resolveu, perdoar teus pecados, resolveu apagar, o teu nome, do livro da morte, e escreveu o teu nome, no livro da vida, foi com a tua cara, gostou de você, perdoou você, e te deu uma chance, e te plantou, em um lugar, que você não merecia, plantado, em um lugar, que não merecia, quando eu cheguei aqui, olha para mim, quando eu cheguei, há quase, 21 anos atrás, menino novo, eu sou nascido, na Ilha Bela, eu sou de Ilha Bela, meu pai mora na ilha, eu sou caissara, cheguei na igreja, esquisito, magrinho, seco, cabeludo, camisa regata, de bermuda, eu saí do hospital, Mário Covas, não sei se alguém conhece Ilha Bela, fui desenganado, pela medicina, o doutor, não sabia o que eu tinha, eu não conseguia, nem respirar, respirava, com muita dificuldade, mas na porta, de hospital, eu encontrei, um primo meu, crente, eu tinha sido, acabado de ser, desenganado, pela medicina, eu amassei o laudo do exame, joguei no médico, e falei, louco está o senhor, porque ele me chamou de doido, mandei eu procurar um psiquiatra, e me tratar, eu falei, eu não estou doido, eu não conseguia respirar, ele disse, você não tem nada, mas eu não conseguia respirar, eu amassei o laudo do exame, joguei no chão, e saí bravo do hospital, de esquisito, pensa no sujeito esquisito, e encontrei um crente, na porta do hospital, eu me lembro como se fosse hoje, eu me lembro como se fosse hoje, esse crente estava de terninho, de gravata, com a bíblia no bolso, a bíblia no bolso, e de bicicleta, sabe aquela bicicleta de luxo, que tem dois lugares, na frente e atrás, ele estava de bicicleta, ele olhou para mim, disse, Jesus te ama, eu falei, que ama nada, ele disse, Jesus te ama, eu falei, não ama, ele disse, te ama, eu falei, não ama, ele disse, te ama sim, eu falei, se ele me amasse, a minha vida não é essa desgraça que é, ele disse, você me escolheu viver essa vida, mas Jesus te ama, e pode mudar a sua vida, eu parei, eu abri o jogo, e disse, quer que eu fale a verdade para você, ele disse, pode falar, eu disse, eu estou morrendo, não consigo respirar, o doutor não sabe o que eu tenho, eu não sei o que faço, eu respirava com muita dificuldade, o coração parecia que explodir, aí ele olhou para mim, e disse, o meu Jesus cura, eu disse, o que é que eu faço, ele disse, simples, sobe aí, aí eu subi na garupeira da bicicletinha, agarrei ele pela cintura, ele era bem magrinho, mais magrinho que eu, eu grudei ele pela cintura, e escondi minha cara de vergonha, porque eu disse, ninguém pode ver eu indo para a igreja, eu nunca tinha entrado em uma igreja, escondi minha cara de vergonha, e disse, pedala Serginho, e ele começou, tchac, 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 chegamos na igreja, primeiro dia que eu pus o pé em uma igreja, cheguei na igreja, fiquei lá no fundo, do lado dele, eu falei, o que é que eu faço aqui? ele disse, simples, tudo que você pede aqui, Deus ouve lá, eu falei, bom, se o negócio é simples assim, olhe para mim, eu disse, se o negócio é simples assim, dobrei meu joelho do lado dele, ele dobrou o joelho aqui, eu dobrei o joelho aqui, o culto não tinha nem começado, era uma época que os crentes oravam muito, era seis horas da tarde, todo mundo de joelho, não tinha celular, tinha maia, todo mundo de joelho, aí eu falei, o que eu faço? ele disse, só orar, tudo que você pede aqui, Deus ouve lá, eu dobrei meu joelho do lado dele, eu disse do meu jeito, eu falei do meu jeitão, eu disse, Deus, eu nunca acreditei na tua existência, mas o meu primo está dizendo que o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, me cura, porque nem os doutores sabem o que eu tenho, quando eu disse isso, quando eu disse isso, eu notei que eu fiz assim, aí eu falei, ué, cadê aquele trem que estava aqui? e comecei a procurar, procurar, desapareceu, eu catuquei o Serginho, eu catuquei o Serginho, pastor Andrônio, catuquei o Serginho, e falei, Serginho, falei baixinho, porque todo mundo está furando, eu disse, Serginho, ah, o teu Deus existe, eu, fui curado, agora, aí ele olhou para mim, e disse assim, aqui, é normal, ele cura todo dia, quem acredita, quem acredita que Deus cura todo dia, quem acredita que Deus cura, seja tocado aí agora, seja tocado aí agora, eu estou dizendo que ele não escolhe culto para curar, ele cura domingo, segunda, terça, quarta, eu estou dizendo que ele cura de semana a semana, ele cura de domingo a domingo, ele não escolhe, data comemorativa, para abençoar a vida de alguém, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser agora, agora, o mais bonito de tudo, não foi a cura, embora eu fiquei muito feliz, eu sentei no banco, respirando, bonitinho, o coraçãozinho, titum, titum, eu falei, oh glória, beleza, pastor Adenário pregou naquela noite, no final do culto, o pastor Adenário disse assim, tem alguém para Jesus? Eu estava lá no fundo, eu levantei minhas mãos, o pastor tomou um susto, uma igreja hiper, mega, super tradicional, o pastor tomou um susto, aquele sujeito estava de pé, com a mão levantada, o pastor disse, você, quer Jesus? eu falei, quero, ele disse, é de coração mesmo? eu disse, sim senhor, então vem para o altar, Jesus vai fazer de você, um pregador do evangelho, é da caçucar, é da caçucar, é da caçucar, aleluia, eu estou dizendo que quando Jesus quer, ele faz, eu estou dizendo que quando ele quer, ele faz, deixa eu lhe dar uma informação, no dia 19 de janeiro de 2003, eu estava com a mão levantada, recebendo Jesus, e acredite, eu fui plantado, em um lugar que eu não merecia, deixei droga, deixei mundo, deixei bebida, deixei pecado, deixei tudo, e estou caminhando até hoje, servindo a Deus, dando glória ao nome de Jesus, Jesus foi maravilhoso comigo, me deu uma esposa linda, eu casei com a menina mais bonita, da minha igreja, Jesus me deu uma mulher abençoada, me deu três filhos, e me deu ministério, eu percorro o Brasil, falando de Jesus, levante a mão quem acredita nisso, eu estou dizendo que Deus faz, faz, só para quebrar o gelo, catuca teu vizinho, o teu Deus faz, fala para ele, Deus faz, eu estou dizendo que ele faz, eu estou dizendo que não tem porta, que ele não abra, eu estou dizendo que não tem demônio, que ele não jogue por terra, eu estou dizendo que não tem doença, que ele não cura, eu já vi, ele pegar prostituta e fazer missionária, eu já vi, ele pegar ladrão, bandido, traficante, e fazer pastor, líder, pregador, missionário, eu já vi, ele pegar moleque de rua, e fazer empresário, para a glória de Deus, já vi, já vi, já vi, já vi, e ele faz, e pode ser hoje, e pode ser agora, eu estou dizendo que Deus faz, não tem problema, que Deus não possa resolver, óbvio, olha para mim, merecia não, merecia não, minha família, não tinha nenhum crente, tudo do candobré, vô, pai, tio, pisavô, tudo do candobré, não merecia, fui plantado, no lugar que não merecia, Deus, resolveu perdoar meus pecados, eu sou grato a Deus, deixa eu te falar aqui, eu estou pregando hoje aqui para vocês, como se fosse o último dia da minha vida, faço isso com alegria, prego para um, para dois, para dez, para cinquenta, para dez mil, esse dia eu estava lá no Amazonas, quase dez mil pessoas, eu faço isso com alegria, com prazer, porque, porque eu fui alcançado pela graça de Deus, bondade de Deus, quem foi alcançado pela graça, levante a mão direita, levante a esquerda, abra a boca, diga algo para Jesus, você foi alcançado por Deus, quer me ajudar a pregar? você quer me ajudar a pregar? catuca teu vizinho de novo, catuvela a costela dele, pá, fala para ele, se eu fosse você, fala para ele todos, se eu fosse você, fazia três coisas nesse culto, primeira, ajeitava essa cara, segunda, abria esse coração, terceira, dava glória a Deus, porque eu estou dizendo que você foi alcançado, foi perdoado, foi transformado, olha você aqui, rapaz, segura, olha para mim agora, fomos alcançados, pela graça, e plantados, em um lugar que não merecíamos, sim ou não? sim, só que tem uma coisa, agora o negócio vai pegar para o teu lado, o mesmo que plantou, passou ali, um ano, dois anos, três anos, fazendo o que? procurando figos, está escrito, não estou inventando não, o mesmo que plantou, olha para mim aqui, o mesmo que plantou a figueira, foi o mesmo que no ano seguinte, passou por ali, ver se tinha figos, o mesmo que plantou a figueira, foi o mesmo que passou no ano seguinte, procurando figos, a Bíblia não diz que ele saiu procurando uvas, ele saiu procurando figos, o que é isso pastor? o mesmo Deus, que investiu em você, é o mesmo Deus, que espera resultado de você, agora pegou, porque é muito fácil a gente falar, eu sou crente, grande coisa, e os resultados? eu sou evangélico, legal, mas e aí os resultados? é, mas agora eu sou do manto, eu sou pentecostal, e aí os resultados? não adianta ter título, tem que ter produção, não adianta ter nome, tem que produzir alguma coisa, não adianta viver de rótulo, tem que produzir alguma coisa, na parábola, a figueira não produziu nada pastor, era só folha, só folhagem, e acredite por aí, está cheio, cheio de folha, é pregador folha, é cantor folha, é pastor folha, é obreiro, só tem folha, é só aparência, é cantor folha, está cheio de folha, o compromisso de Deus, não é com folha, tem que ter fruto, tem que ter resultado, tem que ter iniciativa, tem que ter atitude, tem que ter trabalho rapaz, Deus não me colocou aqui, para enfeitar a igreja, Deus não me colocou aqui, para completar a membresia, de um rol, de uma instituição religiosa, não, Deus me colocou aqui, para produzir alguma coisa, eu tenho a obrigação, de anunciar o evangelho, e trazer vidas para Jesus, eu tenho a incumbência, e a responsabilidade, de anunciar o evangelho, eu tenho que produzir, alguma coisa, olha para mim, passou o ano, tinha nada, não tinha figos, só folha, só ramos, só galhos, passou o segundo ano, tinha fruto não irmão, só folha, terceiro ano, só os ramos, só folha, não tinha fruto, não tinha produção, mas estava lá, olha para mim, mas estava lá, ocupando o que? um território, que não era dela, mas estava lá, ocupando um espaço, que não era dela, aquele lugar, era plantação de uvas, mas alguém acreditou nela, e plantou ela ali, disse não, você vai ficar aqui, para produzir, mas ela estava ocupando espaço, e não estava correspondendo, a expectativa do dono da terra, você pode falar para o teu vizinho, Deus acreditou em você, pode falar para ele, você pode me ajudar a pregar, diga Deus confiou em você, ninguém confiava em você, mas Deus confiou em você, tem pessoas aqui me ouvindo, tem pessoas aqui me ouvindo, que nem a sua mãe, acreditava mais em você, Deus, resolveu acreditar em você, Deus resolveu, te dar uma chance, Deus resolveu, investir pesado em você, tudo isso é graça, não é merecimento, eu disse para vocês, tudo isso é misericórdia, sabe que, quando eu falo de misericórdia, eu me lembro de, de lamentações, capítulo 3, o salmista, o salmista não, Jeremias diz assim ó, as misericórdias do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, renovam-se a cada manhã, porque a misericórdia, não renova na hora do almoço, porque a misericórdia, não renova no final da tarde, porque as misericórdias, não renova na hora do culto, ou pela madrugada, ele disse, as misericórdias se renovam, a cada manhã, e eu te pergunto, o que acontece de manhã, você acorda, sabe o que é a mensagem aqui, Jeremias está dizendo, que quando você acorda, a mensagem é essa, é Deus dizendo, merecia dormir para sempre, mas estou te dando mais uma chance, merecia dormir para sempre, mas estou te dando mais uma oportunidade, você é grato pelo dia que Deus te deu, você é feliz, porque Deus te deu mais um dia, quem é feliz aqui, quem é grato aqui, levante a tua mão direita, assim eu quero ver, diga algo para Jesus, aqui nessa noite, você é grato, porque a misericórdia de Deus, se renovou mais uma vez, pela manhã, pessoas que não mereciam não, é Deus dizendo, merecia dormir eternamente, mas estou te dando mais uma chance, acorda, estou te dando mais uma oportunidade, acorda, estou te dando mais uma chance, desperta, estou te dando mais uma chance, desperta, valorize cada dia, salmista diz assim, Senhor me ajuda a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio, me ajuda a valorizar, cada dia que o Senhor me dá, segura, aquela figueira da parábola, só tem folhas, folhas, e eu acho fenomenal, porque a parábola vai para um outro estágio, para outro nível, o dono da terra diz assim, ele chama o viticultor, e diz assim, traz o machado, se fosse hoje, a motosserra, e corta essa figueira, aí ele faz uma pergunta, que eu me estremeço quando eu leio, ele diz assim, porque ainda ocupa a terra inutilmente, ele está dizendo, porque essa figueira está ocupando esse território, e não está produzindo nada, porque eu plantei essa figueira aqui, e ela não está correspondendo com as minhas expectativas, ela só tem nome, só tem folha, e não produz nada, pode cortar, porque a sentença de Deus, é essa, ou produz, ou produz, não tem outra escolha, você tem a obrigação, de produzir alguma coisa, te vira, dá teu jeito, mas traz alguém para Jesus, faz a obra de Deus, anuncia o Evangelho, prega a palavra de Deus, seja exemplo do teu trabalho, na sua empresa, na faculdade, no colégio, deixa Deus usar, a tua vida, deixa o Espírito, tomar a tua alma, e seja um vaso usado por Deus, porque está cheio por aí, aqui não tem, mas por aí tem, pessoas vivendo de nome, hoje o negócio está uma bagunça, não é irmão, eu lembro de uma época, que era o que, era Diácono, Presbítero, Evangelho e Pastor, hoje está virou uma bagunça, hoje é uma salada, é, como é que é, outro dia eu passei numa igreja lá, que falava para mim, que estava consagrando, como é que é, Serafim, quando o camarada cantava muito, eu cantava, esse rapaz, isso aí não é homem, isso aí é anjo, aí eles pegavam e derramavam óleo, consagrava a Serafim, imagina, o povo está tudo doido, atrás de nome, atrás de cargo, atrás de título, deixa eu lhe falar uma coisa, título, não leva ninguém a nada, mas se você valorizar, o lugar que você está, e produzir alguma coisa, o céu vai se alegrar, o nome do Senhor, vai ser glorificado, por quê? a indignação do céu, na parábola é essa, por quê? Ocupa a terra inutilmente, o próprio Deus está indignado, dizendo, eu acreditei nele, eu acreditei nela, fiz o que ninguém fez, tirei de onde ninguém tirou, estendi minhas mãos, quando ninguém estendeu, entrei aonde ninguém entrava, tirei ele de lá, perdoei, lavei, transformei, levantei, instruí, vem da minha graça, do meu espírito, e por que não está produzindo nada? Você tem, eu tenho, a obrigação de produzir alguma coisa, eu vim de uma época, aonde a nossa igreja, era muito simples, olha para mim, a nossa igrejinha, que eu me converti, era muito simples, os banquinhos, era tudo de madeira, e eles usavam sempre, uma expressão, que nunca mais eu esqueci, o pastor dizia, meus irmãos, Deus não escolheu você, para ser prego de banco, aí um dia, eu procurei o meu pastor, pastor, que negócio é de prego de banco, ele disse, prego de banco, é aquele crente, que todo dia está na igreja, mas não ajuda em nada, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não visita, não evangeliza, não dizima, não contribui, não faz nada, ocupa o espaço, não gera nada, aí eu disse, então o que eu tenho que fazer, pastor? ele disse, vai evangelizar meu filho, vai pregar o evangelho, vai trazer os teus amigos, para Jesus, e deixa eu te falar uma coisa, seis meses, que eu estava na igreja, eu comecei a pregar o evangelho, comecei a trazer pessoas, para Jesus, comecei a falar do amor de Deus, comecei a contar o meu testemunho, e quer uma notícia? eu não parei até hoje, continuo falando de Jesus, pregando o evangelho, e faço isso, com graça e ousadia, porque Deus me deu uma chance, Deus me deu uma oportunidade, segura, ele diz, traz o machado, e ó, corta, eu acho lindo essa parábola, porque agora vem quem? o viticultor, o viandeiro, ele chega e diz assim, para o dono da terra, Senhor, Senhor, não corta essa figueira hoje, olha a intercessão do viandeiro, não corta essa figueira hoje, ele diz, dá mais um ano para ela, dá mais um ano para ela, eu tenho uma revelação aqui, olha para mim, em um ano, muita coisa pode acontecer, Deus não precisa de uma eternidade, para mudar a sua vida, eu estou dizendo que em um ano, ele pode fazer uma revolução na sua história, em um ano, coisas que você nunca viu, vai começar a ver, em um ano, coisas que você nunca viveu, vai começar a viver, o viandeiro diz, não, não corta hoje, dá mais um ano para ela, o dono da terra, porque, ele diz, porque esse ano, olha para mim, ele diz, porque esse ano, eu vou fazer duas coisas, quantas coisas, quantas coisas, ele diz, esse ano, olha para mim, esse ano, eu vou escavar a figueira, e eu vou adubar a figueira, esse ano, eu vou escavar a figueira, e eu vou adubar a figueira, escavar, é tudo aquilo que a figueira não gosta, porque escavar, é remover a terra, e tocar na raiz, porque a maioria dos problemas, não está na folha, nem no tronco, está na raiz, meu sogro, agricultor, trabalhou quase 30 anos, na agricultura, no estado do Paraná, ele disse para mim, as piores parasitas, não está na folha, está na raiz, é por isso que o vianteiro diz, esse ano, eu vou escavar, se tiver pulgão, vou tirar, se tiver lagarta, vou tirar, se tiver parasita, vou tirar, eu vou limpar a raiz, dessa figueira, mas tem uma coisa, ela vai produzir, deixa eu te dar mais uma informação, raiz, fala das nossas origens, ah, eu tenho que te falar isso, eu tenho que te falar isso, segura, você sabia, que quem esquece, esquece, das origens, se torna uma árvore, improdutiva, porque só valoriza, aonde está, quem se lembra, de onde veio, não, eu tenho que falar de novo, isso aqui, só valoriza, onde está, quem tem memória, de onde veio, quem esquece, quem era, se torna arrogante, quem esquece, quem era, se torna prepotente, quem esquece, quem era, se torna soberbo, mas quem lembra, das origens, ele é grato, ele glorifica, ele exalta, ele diz, obrigado Jesus, ele diz, glória a Deus, obrigado Senhor, eu lembro, das minhas origens, você tem memória, tem memória, das suas origens, lembra quem era você, lembra de onde você veio, lembra de onde Deus, oh madrugada, se não fosse Deus, aquela madrugada, você se lembra, das suas madrugadas, você se lembra, daquela noitada, você se lembra, daquele livramento, se lembra, daquele acidente, se lembra, de onde Deus te buscou, você se lembra, quem você era, tem memória, do teu passado, lembra de onde você veio, você é feliz, onde está, você é realizado, com o seu presente, você é feliz, por saber, onde Deus, já te colocou, declare comigo, diga assim, diga assim, não cheguei, todo auditório, diga, não cheguei, aonde eu quero chegar, mas já saí, de onde eu estava, eu estou em processo, estou caminhando, eu tenho memória, de onde eu estava, eu lembro, quem eu era, eu lembro, quem Deus fez, eu lembro, de onde Deus, me buscou, e me colocou de pé, pastor, nem polícia, entrava, nem polícia, entrava, Deus resolveu entrar, entrava não, polícia não entrava, Jeová entrou lá, chutou o demônio para cá, tirou o demônio daqui, pegou você pela mão, e disse, vamos embora, você é meu filho, você é feliz, você é grato a Deus, é feliz, tem memória do passado, ele diz, eu vou escavar, vou tocar na raiz, vou tocar na raiz, vou te arrancar, pulgão, parasita, lagarta, pastor, o que é parasita, quer que eu fale, parasita, é aquelas amizades alheias, que fica 24 horas, consumindo a sua energia, na sua cabeça, dizendo, para com isso, deixa isso, larga a mão disso, você não é ninguém, sua mãe também era assim, tua avó era assim, tua bisavó era assim, você não vai chegar, pessoa consumindo a tua energia, sabe o que vai acontecer esse ano? O que pastor? Alguém vai te ligar, fala, menina, estou indo embora do estado, diga, vá com Deus, quer ajuda? Manda um pix aí, é Jesus tirando algumas parasitas, de perto de mim, esse vai ser meu ano, esse ano eu vou romper, esse ano eu vou avançar, esse ano eu vou prosperar, quem acredita no que eu estou dizendo? Deus vai arrancar algumas parasitas, eu aprendi pastor Antônio, eu aprendi muito cedo, andar sozinho, tem pessoa que não consegue andar sozinho, eu aprendi muito cedo, tem gente que é onde, vale a marrinca de gente atrás, só aproveitadores, não é assim irmão? é porque tem gente que vai na tua casa, mas não vai para se alegrar com a tua vida, só vai para se sondar, investigar a tua vida, deixa eu lhe falar uma coisa, lembra daquele ditado que a nossa mãe dizia, meu filho, ande sozinho do que mal acompanhado, isso é uma realidade, ande sozinho, mas não ande mal acompanhado, ande com Jesus, ande com Cristo, diga, Senhor, vamos embora comigo, meu trabalho, ande comigo, não deixa as parasitas, ficar na minha cabeça, sugando as minhas energias, não, eu quero produzir, esse vai ser o meu ano, esse é o ano da produção, e eu vou encerrar agora, olha para mim, vou encerrar agora, o vianteiro diz, não corta, dá mais um ano, quantos anos? um, quantos anos? um, vamos profetizar? vamos profetizar? diga assim, em um ano, eu quero todo o auditório, diga, em um ano, vai acontecer, o que não aconteceu, em três, pega isso, em um ano, vai acontecer, o que não aconteceu, em três, em um ano, vai acontecer, o que não aconteceu, em três, eu estou dizendo, que em um ano, vai acontecer, o que em 36 meses, não aconteceu, vai, esse vai ser o teu ano, esse vai ser o teu ano, se prepare para gerar, se prepare para produzir, se prepare para ser uma árvore, frutífera, e produzir para a glória de Deus, Brunão, Bruno, meu chará, ele diz assim, esse ano, eu vou escavar a figueira, e eu vou, adubar, a figueira, pastor, o que é o adubo, na opção, olha para mim, olha o adubo, 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 esse adubo, é o nutriente necessário, para a produção, adubo, eu rodo por muitos lugares, pregando, e acredite, acredito no que eu vou dizer para você, as campanhas, andam lotadas, é, as cruzadas, lotadas, os congressos, lotados, convenções, não tem aonde você parar o carro, lotado, agora o culto de ensino, normalmente em muitos lugares, anda vazios, sabe o que as pessoas estão dizendo, eu quero a tua bênção, mas eu não quero o relacionamento contigo, eu quero a tua vitória, mas eu não quero o compromisso, mas eu louvo a Deus, porque nessa casa é diferente, eu estive aqui na quarta-feira, o povo sedento pela palavra, sendo adubado pela palavra, aqui tem adubo, tem palavra, tem palavra nessa casa, palavra, aqui tem adubo, e eu sei que tem adubo, eu sei que tem adubo, porque quando eu não estou aqui, eu estou pela internet, vendo as pregações do Senhor, participando da palavra, dando glória a Deus, assistindo, recordando, fazendo vídeos, e glorificando ao nome do Senhor, porque, porque eu sei que a Debrai, São José, tem palavra, tem adubo, tem produção, tem fruto, cadê as árvores frutíferas, fiquem de pé nessa noite, se coloquem de pé dando glória, se coloquem de pé dando aleluia, se coloquem de pé exaltando Jesus, aleluia, aleluia, cadê as árvores que vão produzir, cadê as árvores produtivas, cadê as árvores que vão produzir aqui, produzir, esse vai ser o teu ano, eu liberei aqui, enquanto pregava em um ano, vai acontecer o que não aconteceu em três, a irmã ali está recebendo, eu estou dizendo que um ano vai acontecer, o que não aconteceu em três, eu vou encerrar agora, eu vou encerrar agora, coloca para mim aí, o capítulo 13 de Lucas, verso 9, se eu não me engano, 13 versículo 9, coloca para mim, Lucas 13,9, olha que interessante, e se der fruto, ficará, vamos declarar juntos, diga assim, e se der, fruto, ficará, diga assim, frutos, é a garantia, de permanência, enquanto der fruto, olha para mim, olha para mim, alguém pode não gostar de você, normal, alguém pode não ir com a sua cara, normal, alguém pode não gostar do teu jeito, alguém pode não gostar de você, do jeito que você se veste, do jeito que você fala, do jeito que você, alguém pode não gostar da tua pregação, alguém pode não gostar do teu louvor, mas nós temos uma garantia, enquanto estiver produzindo, ninguém me tira daqui, enquanto estiver produzindo, ninguém me corta, ninguém me tira, ninguém me arranca, porque, porque os frutos, garantem a permanência, se der fruto, fica, 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 diga, fica, diga, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou ficar produzindo, eu vou ficar gerando, eu vou ficar, produzindo, eu não queria, olha para mim, eu não queria, eu não queria falar um negócio, mas eu tenho que falar, o Espírito de Deus disse, fala, pastor, é porque ninguém me dá oportunidade aqui, é pastor, parece que o pastor, tem os preferidinhos dele, eu estou aqui, mofando, faz anos, ninguém me chama, deixa eu te falar uma coisa, quando ninguém chamar, para pregar aqui, prega na praça, eu fiz isso muitas vezes, prega na praça, prega no beco, na viela, faz culto no lar, prega o evangelho lá, quando ninguém chamar, para cantar aqui, olha para mim os cantores, quando ninguém chamar, para cantar aqui, canta no chuveiro, que nem eu faço, até hoje eu canto no chuveiro, tomando banho e louvando, não há Deus maior, não, não há, cante no chuveiro, mas pelo amor de Deus, não para, produza, faça, dê fruto, produza rapaz, Deus te colocou, para produzir, produzir, se der fruto, fica, se não der fruto, depois, depois do que? depois de um ano, depois, mandarás, cortar, olha para mim, eu recebi uma oportunidade, e até hoje, eu sou muito grato a Deus, disse para vocês, eu prego como se fosse, o meu último culto, eu valorizo, cada oportunidade, eu sou feliz, por cada chance, por cada oportunidade, por cada porta, por cada proposta, por cada convite, porque eu sei, que tudo isso, é Deus, me encaminhando, para um projeto maior, eu sei, que se trata, de uma escolha, de Deus, Deus não me escolheu, para ficar parado, Deus me escolheu, para produzir, eu tenho obrigação, de produzir alguma coisa, como hoje é domingo, eu tenho que liberar, isso para você, essa semana, vai ser diferente, vai ser uma semana, diferenciada, se prepara, para viver, algo novo, se prepare, para produzir, algo novo, se prepare, você vai se tornar, uma influência, no seu trabalho, alguém vai olhar para você, e sentir desejo, de servir o Deus, que você serve, alguém vai olhar para você, e sentir desejo, de ir para a igreja, que você vai, alguém vai sentir desejo, de dar glória ao Deus, que você adora, aqui nessa noite, você, será uma referência, quem acredita nisso, coloque a mão no coração, eu vou orar por vocês, e vou encerrar, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, só as árvores, de Jesus aqui, só os crentes, de produção, coloque a mão no coração, vamos orar, vamos orar, eu quero todos orando, eu quero todos falando com Deus, peça para Deus, diga Deus, eu quero produzir algo novo, diga Senhor, eu quero ser o teu vaso, diga para Deus, Senhor, usa a minha voz, diga, usa a minha mente, usa o meu coração, Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja, Senhor, agora, eu intercedo, por cada vida, por cada família, eu oro por cada obreiro, dessa casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, cada vida que está aqui conosco, nessa noite, use meu Pai, a vida dele grandemente, use a vida dela, Senhor, poderosamente, meu Deus, que o teu Espírito, que a tua graça, possa envolver a nossa vida, que o Senhor faça, meu Pai, esse ano, aquilo que não aconteceu, nos anos anteriores, use a vida dele, use a vida dela, use as mãos, do teu filho, use as mãos, da tua serva, que o teu Espírito, meu Pai, repouse, sobre a tua igreja, e que essa semana, seja extraordinária, em nome de Jesus, a igreja, digam, amém. Meus irmãos, eu preciso de 30 segundos, da sua atenção, quantos segundos? 30, eu vou encerrar agora, eu moro em Santa Catarina, alguns quilômetros daqui, e eu trouxe ali, algumas bíblias, tá, e a venda dos materiais, me ajuda, nessa minha locomoção, eu estou ali, com algumas bíblias, inclusive, eu estou com essa bíblia aqui, que eu acho que você não tem, e eu, recomendo para você, essa bíblia, é a bíblia comparativa, ela é duas versões, e uma bíblia, na verdade, ela é duas bíblias, em uma, você vai encontrar aqui, a versão, ao meio da revista, e corrigida, e do lado, você vai encontrar a NVI, a bíblia inteira, ela é duas versões, em uma, ela é bíblia comparativa, para quando você, fazer a leitura bíblica, você ter uma melhor compreensão, do texto, essa é uma ferramenta incrível, e eu recomendo para você, o senhor tem dessa bíblia aqui, pastor, comparativa, então essa aqui, é de presente para o senhor, aqui ó, fica, o senhor vai gostar dela, tá bom? Pastor, obrigado, Deus abençoe, obrigado, pastor, aqui, olha que legal, abre ela para o senhor ver, olha aqui, ela é ótima, olha, essa, essa não tinha, tem algumas, mas essa, é, viu Gerson, você não me deu, eu ganhei, quem pode adorar a Jesus, pela vida desse servo de Deus? não há necessidade de complemento, mas enquanto Demetrio pregava, eu ficava ali remoendo comigo mesmo, isso talvez seja coisa de pregador, Jesus me falou duas coisas, uma eu vou guardar, por conta de ensino, mas a outra eu vou dizer para você hoje, pior, porque não dá fruto, é produzir fruto ruim, mas o olhar 별, é Force, não. é Puerto, ela vem, email, ela vem,